Quando surge o Família, rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai falar então essa proposta que chegou pro Hendrick, eu trouxe semana passada isso pra vocês, a gente tem esse fluxo de caixa que o Palmeiras está com problema, vai pegar empréstimo, que história é essa? Será que isso é verdade? E olha só, o áudio do VAR um absurdo, o cara tá na rede, muito mais que 90 minutos, bora lá? Vem comigo? Então roda a vinheta! Fala time, como vocês estão rapaziada? Eu estou muito bem e é com muita palestrinidade que a gente vem pra mais um vídeo. Rapaziada, muito obrigado pela presença de todos, pelo like, pela inscrição, tamo junto sempre. Pessoal, dando aquele recado rápido da paróquia pra vocês, então se você tá precisando de uma renda extra, uma renda fixa, um salário de até 3 mil reais, mais do que um salário mínimo, agora é a hora. O meu amigo Guga, ele disponibilizou poucas vagas com aula gratuita pra você aprender a fazer isso, você aprender a ganhar essa grana, é isso mesmo. Você só precisa de um celular e com internet. Se liga nesse recado. Olha isso aqui, ó. Depois que eu e milhares de pessoas descobriu essa nova profissão, ninguém mais quer ficar trabalhando de CLT. Olha só o meu resultado aqui dessa conta que eu criei faz 8 dias, ó. Pra ajudar o pessoal desse canal, eu tô liberando agora apenas 100 vagas pra eu poder entregar uma aula gratuita lá no meu WhatsApp. Só pra você ter ideia, tem tanta gente tendo resultado, que olha só o resultado desse rapaz aqui que conseguiu comprar a sua casa com pouco tempo de mercado. Corre lá, acessa aqui o link que tá na descrição, o link que tá no comentário fixado, me chama lá no WhatsApp, salva o meu contato, que eu mesmo vou te explicar como que você pode começar nessa nova profissão. Pois é, rapaziada. Como você viu o recado do Guga, muito fácil. Você só tem que clicar o link no comentário fixado, chamar o Guga e adicionar o número dele. Não esquece de adicionar, hein? Então é a hora de você fazer uma grana trabalhando na internet. É muito fácil, beleza? Chama o Guga aí, tamo junto. E o Guga ajudou milhares de pessoas e mudou a vida dele. Pessoal, dando início aos nossos assuntos, já queria começar falando então essa história do VAR, hein? Não sei se vocês ouviram essa bagunça que foi o VAR, eu coloquei lá no Instagram. E assim, eu cheguei a comentar por cima e queria me aprofundar sobre isso. É aquilo que eu falei pra vocês, a própria cabine diz o seguinte, ele calçou o Vina, ele calçou o Vina. Então, não tem muito o que você fazer quando você vê que as pessoas não sabem olhar o vídeo. Esse é o problema. Tem lance, um ou outro lance vai gerar uma divisão nisso daí. Beleza, é normal. Só que muitos lances, é claro que houve pênalti ou não houve pênalti. E esse lance do Danilo, está claro que não houve o pênalti. Tendencioso? Não sei, é muito estranho. Depois de tantos erros, os caras virem e erram mais um seguido. Por isso que eu acho, talvez não seja tendencioso, seja uma coisa sem querer. Mas o que a gente tem que levantar, a bola principal, é o quê? É o treinamento nesses caras. Qual será a penalidade? O que vai acontecer quando o cara erra? Então, é tudo isso que tem que ser levantado. Eu acho que é o principal motivo que a gente tem que se preocupar e pedir para a CBF ir atrás e falar. O que vocês vão fazer? Vem cá, me explica. É essa a questão, né, rapaziada? Eu acho que é isso que importa. Pessoal, dando sequência aqui aos nossos assuntos. Então, eu queria falar de uma coisa que hoje saiu no All. É cada coisa. Palmeiras tem problema de fluxo de caixa e adianta verba para pagar contas. Eu até coloquei no Instagram, assim, essa matéria falando sobre isso, a manchete. Eu falei, gente, não é possível com um clube que ganhou duas Libertadores, uma Copa do Brasil, dois Paulistas, a gente está vindo aqui falando que tem fluxo de caixa, problema com fluxo de caixa, está adiantando contas. Se você clicar na matéria, você vai ver assim, falando que o Palmeiras tem fluxo de caixa, vai pegar empréstimo, vai adiantar contas, mas não é para se preocupar. Palmeiras está não sei o quê, mas não é para se preocupar. A saúde financeira está ótima. Então, por que faz uma coisa dessa? Nossa, eu aqui, sinceramente, eu na hora do almoço, na hora que eu vi isso, eu falei, gente, já era, vai fechar, abaixa as portas, vai trancar, vai passar corrente lá no portão do Allianz Parque e não vai abrir mais. O que o Palmeiras mais faz da vida é pagar conta. É o time que não contrata, só paga. Paga fluxo de caixa, saúde financeira. Palmeiras é um banco, só faz isso. E se faz isso, está dando errado, eu falei, é muita incompetência. O que está acontecendo com o dinheiro dos caras aí? Vende, vende, já que está dando um jogador barato, né? Mas mesmo assim, não era para estar nessa pindaíba. Aí, na matéria mesmo, vira e fala, ó, mas não é para se preocupar, é algo normal. Palmeiras não quer renegociar dívidas. Palmeiras quer pegar o empréstimo e pagar. Palmeiras poderia renegociar. Aquela coisa de pegar a dívida de vários lugares e centralizar em um. Então, Palmeiras faz uma coisa diferente. Pega o empréstimo, vai lá e paga. Bom, a matéria também, ela está um pouco estranha porque ela não tem o fechamento do mês de julho e junho. Então, ele diz até maio, começo de junho. Então, cara, você não tem números exatos. É muito complicado. Isso daí, você joga na internet, um monte de gente não lê, que só lê matéria, só lê título, né? Não lê a matéria e só lê título, só lê manchete. Vai virar e vai falar, meu, já era, a Leila está acabando com o clube agora. Veja, é ou não é? Eu acho que eu não estou viajando. Eu acho que é isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Tomar, pra você ver essas coisas, antes de xingar, tem que ir lá, clicar e dar uma olhada. O que eu falei no Instagram é o seguinte, cara, isso não é possível. Não é possível isso. O time que mais ganhou campeonato aí nos últimos seis, sete anos está desse jeito. É muita grana entrando, é muito patrocínio. E ainda tinha a grana da esporte interativa, que nem está mais, que misturou com a TNT lá, que saiu do campeonato brasileiro também. Virou uma bagunça, mas os caras entram, não aguentam pagar e acham que é Brasil, é que quer sair, não quer pagar. É uma confusão. Bom, mas é isso. Eu, sinceramente, acho que o Danilo Lavieri que fez essa matéria, eu acho que ele pisou na bola, sinceramente, porque não faz sentido nenhum isso. Não faz. E eu vi uma menina no Twitter lá explanando sobre isso, assina embaixo o que ela fala, assina embaixo, perfeita, ela explicando sobre isso. Ela fala, gente, não faz sentido isso. E eu já estava com essa pulga na cabeça. Quando eu vi a explicação dela, eu falei, é isso. A menina aqui arrebentou, resolveu o problema, né? Pessoal, agora para o nosso último assunto, um assunto que eu trouxe semana passada já falando dessa negociação do Hendrick. Mas antes, não esquece do seu like, da sua inscrição. Se você não é inscrito, entre aqui em casa, clique nesse botão vermelho aqui que me ajuda. E o like custa um segundo. É só você clicar que você já tem um segundo da sua vida. Você já me ajudou, beleza? E se você puder, ativa o sininho para você estar aí sempre atualizado das melhores notícias do maior campeão brasileiro, o primeiro campeão mundial. Tamo junto. Rapaziada, é o seguinte. E futuramente o maior da Libertadores no Brasil, né rapaziada? Sabem como é. Pessoal, é o seguinte. Semana passada eu trouxe a informação falando do Hendrick, que houve uma negociação, uma negociação, houve uma conversa do Hendrick com os pais dele, a família que é o pai dele, junto com o Palmeiras, junto com o Chelsea. O Chelsea estaria para oferecer 40 milhões, 30 milhões, 30 milhões em cash, isso daí, e mais 10 com metas aí, dividindo talvez ele para 18 anos, até 18 anos, depois ele lá no Chelsea, tem tudo isso. O Hendrick gostou, gostou da oferta que foi oferecida, e isso daí a gente sabe que poderia acontecer. A questão aí é que o Chelsea está correndo para ter a prioridade. Só que, se ele vacilar, chega o Real Madrid com 45, aí pode chegar o Barça com 45, e aí, como fica? Então, o Chelsea está correndo para 30 mais 10, né? Dividir isso, dividir não, né? Quebrar isso, dividir não faz sentido, mas quebrar esse valor de 30 mais 10, que eu acho que fica mais fácil a gente falar assim, né? 30 milhões mais 10, que a gente sabe que vai ser de outro esquema. Então, desse 30 mais 10, ele consegue já adiantar isso e fechar o contrato com ele. Lá na frente, com 18 anos, ele já pica a mula e vai para England, Inglaterra. Time Londrina. Quando você falou time Londrina, eu falei, nossa, os caras estão viajando, mas é Londrina, né? É de Londres o Chelsea. Mas é, é isso aí. Então, a gente tem aí uma negociação que, ó, eu particularmente. Palmeiras receber 30 milhões mais 10, 30 mais 10, eu acho pouco. Palmeiras tem que lutar aí para 40 mais 10. Cara, 40 mais 10 ia ser perfeito, perfeito. Aí, quero ver matéria do UOL falando de fluxo de caixa, seus safados. Aí, eu quero ver... Que matéria, hein? Eu fico louco da vida com isso. Rapaziada, comenta aqui embaixo o que vocês acham disso daí, beleza? Tamo junto, se inscreve no canal, deixa aquele like, avante palestra. Hoje, às 9 da noite, tem aquela live marota, aquela live show de bola que a gente faz, beleza? Muito obrigado pela sua audiência, sua paciência por fazer parte disso aqui. Like, inscrição e sininho. Avante palestra. Falhou!